Oi linda, oi lindo, tudo bem com você? Jojo por aqui para mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje mais um episódio da nossa série Ata do Jojo. Se você gostar do vídeo, não esquece de comentar no vídeo, deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo essa belezinha aqui do meu lado? É meu primeiro Giganto Raptor. Você quer saber como é que eu fiz para conseguir ele em servidor oficial? Então acompanhe o vídeo a seguir. Só mostrar para vocês rapidamente, ele está no nível 51, eu acho que eu peguei ele no nível 35. Confiram o vídeo aí e depois me digam o que vocês acharam dessa Doma. Ok, não sei. Eu achei. Mentira que eu achei. Calma, deixa eu me recuperar. Mano, eu achei o bichinho. Eu achei o bichinho, só que eu vou limpar tudo que tem ao redor ali. Vou tentar pegar Caralho, eu não acredito que eu achei Ih, eu achei Eu tenho que marcar esse spot Pra me voltar e procurar mais vezes Depois Só que ali eu vou ter que matar o O que se eu jogar a mãe pra baixo E ela ficar ali na área do Ninho, sem descer Será gente, eu não consegui o meu primeiro A espécie Deixa eu não sacalei a voz da água Eu quero matar o flash Tudo bem, Wim Tá tudo bem, Wim Tá tudo bem, Wim Isso, porra Vamos ver esse seu filhote Tá tudo bem, Wim 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 Ai, eu tô feliz Tá tudo bem, Wim Tá tudo bem, Wim Tá tudo bem, Wim Tchau 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 Eu não vou te matar não O que é que a gente deixa que te burro Volta pro pequenino, volta pro pequenino Pronto Pronto Ua, ua Pronto 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 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 3 2 3 3 4 4 5 5 4 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, vamos pegar o ovo e vamos tentar. Tchau. 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 Chave do terror. Tchau. 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 Então, a ideia é o seguinte. Eu vou parar perto do bagulho, tentar dropar o ovo e colar sem ser visto. Vamos ver o que eu vou arranjar lá, né? O terezino que tinha para ameaçar a minha missão, eu afastei. Eu que gosto de jogar stealth, agora eu vou ter a chance de me provar, né? Deixa eu só abrir o mapa. Tá na área ali, ó. Marcado. Tá na área. Estou fazendo de estar direitinho para ver se não pararam. Tá ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô tenso, galera, tô tenso, mas vamos lá. Tchau. 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 Então, pelo que eu vi, acho que arrumaram Você consegue colocar vários Mas toda vez que você fizer um movimento Tem que sair do ninho Acho que dá pra fazer dois movimentos por ovo Eu tô usando o ovo de Rex Dá pra fazer dois movimentos por ovo Eu acho que eu não vou conseguir domar com os ovos que eu tô aqui Eu vou ter que voltar na base pra pegar mais Mas eu acho que dá pra você colocar todos no lugar Se esconder E aí ele vai, come Volta pro ninho E aí é o tempo que você tem pra sair do ninho rapidinho Fingir que você não tá lá E tentar de novo Mas por exemplo, o ovo de Rex Dá pra fazer duas vezes O bichinho parece que não tá bombando E era pra não ter domado se eu tivesse feito certo Tá girando Agora eu tô me ligando no barulho de, tipo, terminei de comer Fez o barulho de terminei de comer, eu tenho que sair E o bom que ele se atrai pelo fertilizado, tá ligado Ó, terminou Eu vou sair fora Não, vou arraigar Só que eu não vou conseguir domar Eu tenho mais um ovo ali só Coloquei ali pra cima Vamos ver se ele vai buscar Tá indo Com Deus Não volta não Vai dar certo Fiquei na moral, fiquei na moral, fiquei na moral Alguma coisa deu certo Eu não sei o que foi Ele não me viu Acho que eu tenho mais chance Agora ele começa com o meu ovo Ah, eu vacilei Começou a comer Putz Era pra me ter domado É isso, hein Eu não vou conseguir, eu acho Acho que agora eu compliquei minha vida Fiquei muito perto Deixa eu precisar de três E eu já perdi uma E eu acho que eu não vou conseguir Mano, eu vou me arriscar Será que eu vou fazer? Eu vou pegar o margentado Lá na base Vou pegar os ovos de argentados Vou sacrificar todos E vou colocar o bicho lá pra fazer mais ovo Eu acho que é o correto a fazer Vai, 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 vai Desengata aí Não é o bicho complicado de domar O segredo de sucesso Eu acho que é não errar Acho que se eu não tivesse errado ali Eu tinha conseguido E a partir do momento que você pega o primeiro Aí você vai ter quantos que você quiser Tenho que pegar um Que faz ele bastante Vou fazer Pegar os ovos de argentinas É o que tá tendo mesmo Vou tacar todos no buraco ali Sem dó Vai dar uma batalhada Mácil Vou fazer Na minha aqui Rapidinho Enable O pia Vou deixar fazendo Porque se eu não conseguir Se eu não conseguir pelo menos Eu já tenho a expectativa De continuar tentando Será que abandonar assim também Ainda De espalda Da brincadeira Aqui Aqui que eu tava ali Aqui que você tava ali A gente vê Acho que era O que eu vou fazer Eu vou soltar todos os ovos aqui Ainda tem um ovo Zerei o bagulho Tinha mais um ovo ainda Ali Ah vacilei Tá tudo bem Mas tem os de argentinas lá Talvez Resolva o meu problema Se você abandona Se você abandona assim Você vai pra muito longe Ele reseta legalzão Vamos lá Giro Mas eu vou conseguir Não sei como é que vai ter a efetividade Mas não importa Pra mim tá importando O teu bicho Será que ele vai Deixar eu fazer? Ai cara Giro Ih não vai mais Já era pra mim? Será que já era pra mim? Eu falhei? É isso aqui 16% Tá valendo Ah mas se aí A mamãe não vai voltar? Ficou presa? Será que eu arrisco? Não Vai lá pros ovos Jardim Vai Vai que eu vou levar Se eu fui embora Vai Vai que eu vou levar Se eu fui embora Vai Isso Começou a combinar Tem que dar Tá bom Que se reseta Reseta A A A efetividade Né Até as asas Então galera O esquema dos ovos É o seguinte Não dá Ela não vai ficar comendo o tempo inteiro Ela vai parar de comer Me viu As asas Tão ruim Tá de perto Acho que eu dei só que desse arbusto na frente Falecer demais Vai Embora lá Não me perca não Isso 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 Faz igual as mães irresponsáveis Desse Brasil Que larga a criança Pra ir comer Não volta não Aí começou a comer Abaixo Abaixo a efetividade Mas pra mim não é hipótese Porque eu só preciso pegar o primeiro O primeiro não precisa estar fodão Vai Vai bichinho Vem aqui Só que acho que é legal Esse esquema que eu fiz Tipo Uma quantidade aqui Uma quantidade ali O que é O que é Girou Então tá Girar Bater asa Sacarejar Acho que agora Eu já peguei a manhã Girar Bater asa Ciscar Girar Ciscar Bater asa Girar Ciscar Bater asa Tem que lembrar disso Essa sequência Eu vi a medusa Tava achando que ela tava Errando demais Pra Pra quem joga Mas Também não Não mandei super bem não Olha lá Tem medo de comer Ai Só mais uma Só mais uma Só mais uma Essa é só mais linda Se está Isso Isso Não dá o tempo da mãe, né? Vamos lá comer lá. Foi ou não foi? Foi. Girar esses cabateados. Girar esses cabateados. Girar esses cabateados. Tem bichinho. É... É os de Rex que são mais efetivos, hein? De argentáveis é possível, mas de Rex é mais efetivo. E aí começou a comer, é um dos recontos que foram do teu lado, porque esses caras estão até o limite aqui agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vai dar Eu vou arriscar, mas acho que vai dar ruim E aí 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 Olha isso, cara. Não posso errar agora. Tirou. Eu preciso de mais um. Mais um, rapaziada. Mais um a gente vai conseguir. Mais um. Eu acho que ela está quase terminando de comer. Vem agora, bichinho, por favor. Vou pegar a mão. Boa, galera. Domamos o nosso primeiro Giganto Raptor. Valeu, galera, para quem curtiu o vídeo. Agora vai levar ele para a base. Alimentar bem ele. Deixar ele grandão, fortão, para a gente pegar mais Giganto Raptor pela ilha. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever e deixar o like. E comentar no vídeo o que vocês acham da doma do Giganto Raptor. Valeu, galera. Obrigadão. Até o próximo vídeo. Deixa eu sair na moral aqui. Tchau, tchau.